Sorocaba tá em casa, tudo bem, tudo bem BH também tá em casa né, tem os nomes de BH aí Ok, tudo certo, julgados, preparados, sobrinho preparado 4 minutos e meio por ano de dia, sobrinho, valeu Música de minha música, beat, 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 beat Prova que si é gentil Se unesguiess ojão de ninguém As pares é fug stati mais forte Faz reduzsan Passou Pou pá 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 vá PussianВы PFreder P Waters P mutant P Goodbye Uuui Oum 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 D PLEASE, PLEASE! 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 Música 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 Música